Bom dia Boisada, bom dia meu povo, nós estamos na Concha Acústica, marco zero de Serra Talhada, aqui na praça da Concha Acústica, olha aí, fazendo a caminhada, mas como sempre tem um pit stop, né não Margarida? É. Cansou aí tem que descansar um pouquinho? É claro. Cadê a flor? Aqui. Olha aí, mostra aí devagarzinho, a flor devagar aqui, mostra aqui, aqui, levanta aí a mão, não, aqui ó, aqui ó, assim, aí, a gente não tá levantando nada, é uma pressão, é isso. Raios, não devia, não devia, não devia, não devia, né? É, a igreja do Rosado ali, a primeira igreja da Serra Talhada, primeira igreja do Vila Bela, era Vila Bela, era Vila Bela, né, depois passou a ser Serra Talhada. Foi pra dar, pra dizer, Jesus nunca chamava, né, Serra Talhada, Vila Bela, Vila Bela ali ó, a Concha, ali, bora, vamos caminhar? Levanta, vamos lá, dê tchau pessoal, tchau gente, beijo, beijo, e vamos continuar a caminhada, né? É.